Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Então assim, a legislação hoje em dia ela é a mãe. A gente tá precisando do pai. A nossa lei hoje em dia ela é a mamãe. Pô, virei outro dia pra um cara... E é aquela mamãe que passa a mão na cabeça do filho e deixa ele mimado pra caralho. Ô monarque, mas passa a mão na cabeça de um jeito que assim ó... Eu falo, a pena, se você pegar o código penal, a pena do roubo tá lá de 4 a 10 anos. Só que tem os benefícios. Só que a mínima é 4, mínima. Só que você sai com uma condenação e fica na cadeia 2 anos. Você fica... Ó, você fica preso menos da metade do mínimo. A gente tem pena ou susto? Eu falei que a gente não tem pena. A gente tem sustinho. Você é condenado a 10, fica preso 2 anos, não faz uma coisa feia. Só que quando você entrevista o criminoso assumido... Você fala, e aí, ô fulano, caiu no roubo de novo, né? Tá indo pra cadeia. Vai puxar uma carinha aí. 1 ano e 8, senhor. Aí você vira pra ele e fala, mas a pena mínima do roubo é 4. Ele falou, para, senhor. Benefício, progressão de tanto, liberdade condicional de tanto, tanto artigo tal e tal. O cara sabe mais que... Você falou, você não estudou não? Os bandidos hoje em dia estão fodas. Estudou não? Cara, entendeu? Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que se no Brasil a pena do roubo mínima é 4, você vai pegar menos que 4, muitas vezes. E que se a pena mínima do homicídio é 12, você vai ficar preso 4, no máximo, muitas vezes. O que já é, né? Essa pena mínima já é um absurdo em si. Você matou alguém, meu irmão? Não quero saber. Olho por olho, dente por dente. Vai embora. Olha por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, corta a mão. Não rouba mais. Já tem o mamão e ladrão. Se não tem as duas, não rouba mais. Foda que quem nasce sem o mamão vai se chamar de ladrão, né? Já vem com o documentão, né? Mas é, não gosto muito do código de amurabi, não. Mas eu concordo que o sistema penal tem que melhorar. Ah, mas não pode. Alguém que mata alguém não tem direito mais a ficar andando em sociedade. Eu sempre falo do homicídio. Eu bato da tecla. Tu não sabe como é que o cara matou alguém. Pô, se o cara matou alguém... Ó, uma coisa o cara tava estuprando a filha dele e foi lá e matou o cara. Foda-se. Eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo. Mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição. Seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual, na cama, trepando. Vamos falar em português, claro. Pega ali na cena e tá armado. Ou tem uma arma em punho. Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são 4 anos, 5 anos e tal e ela tem 20 anos, 25, 30, ela fala, meu, eu não vou passar essa desonra, eu vou acabar com isso agora e isso não vai ficar passada limpo. Que pratica homicídio contra 1, mate os 2 e tal. Ela sabe que não é pra vida inteira. Só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa, mas em fração de segundos passa a conta na tua cabeça e você fala, meu, eu vou lavar minha honra agora. Ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa. Beleza? Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído, vou matar um, lavar minha honra e tô me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo. Vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco. Mas não vai praticar o homicídio, porque não vai se matar. Duas pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali. Tu vai falar, caralho. Se bem que tem casos que o cara perde a noção mesmo, né? Porque o passional é o passional. É o elemento passional. Sim. Cara, Bonari, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Dois parceiros, os caras saíram da obra, tal, tomou aquela pinga, soco a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às três da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá, três facadas, puf, morreu. Briga de favela. Briga de quebrada de favela. Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de soco. Será que ele enche de soco? Enche de soco pra machucar, pra raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele mata, ele se mata? Ali, mata nada. Acho que não, acho que na hora vem. Nem leva a peixeira, né? Mas aí ele vai matar alguém e sabe que no Brasil 95% dos casos de assassina são insinacionados. Por isso que eu dou porrada, dou porrada e vou bater muito na porra da pena do homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, nem o crime mãe, o rei dos crimes que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara? Não dá nada mesmo, vai dar cadeia mesmo, vou meter golpe em todo mundo na internet. Vou ficar na internet sentando, golpe se me pegar, assino uns papelzinhos lá, já botei 300, 400 mil no bolso. Vamos continuar, entendeu? Pô, vamos receptar, não importa se a carga é roubada ou não. Não tem pena, velho. Se catou na delegacia, conversa com os caras lá, assina o negócio, já era. É, eu não consigo discordar contra esses... Ah, o Brasil não tem pena, cara. Que a gente precisa de um endurecimento nesse sentido. Receptação, se não tiver alguém pra comprar, não tem furto e não tem roubo. O São Paulo... Receptação não dá nada? Cara, não dá nada. Dá, tem a pena aqui, pô, vou pegar a pena. Não, tá, dá uma coisinha de nada. Dá o que não... Mas dá bem menos do que devia. Cara, o receptador, bichão, bichão, malvado. Receptou tudo, quebrou a economia, fodeu todo mundo. Juntou, mas... Se ele ficar um ano preso, fez dez... É muito, não fica. Fica meses, dias, pena alternativa e tal. A receptação é muito fraca.